Bom pessoal, estou no meio da pescaria aqui, em outro ponto de pesca, um baiacu rapazinho atacou, atacou a minha isca e olha que coisa incrível, peguei esse, calma, calma, calma vai ser pior para você, peguei esse bale pelo rabo, olha só, o baiacu acabou com a minha isca que eu joguei de volta para tentar pegar ele de novo, e o bale tem aquela mania de querer, isso é difícil, espera aí, mania de querer dar uma rabada primeiro na isca para todo ar né, tomar cuidado com o esporão dele, deu uma machucadinha, mas ele se recupera logo e vai voltar para a água, vai lá bonitão, bora, deu uma ferroada na minha mão, estou aqui nesse campo aqui, olha só o estado da isca, que o bale, o bale não, o baiacu atacou, comeu a isca, destruiu a isca, e esse coitado, esse bale aí, bateu nele, que eu pensei que era um peixe até grande, porque pegou pelo rabo, vamos lá, vamos tentar mais um pouquinho, e a gente volta, vamos tomar mais uma água.